O meu portão da eterna mocidade Que na história deu o nome a Portugal Oh campeão do meu passado É um livro todo de vitórios sem igual É um brazar para esse lado De outro porto mais ao ar do Rio de Janeiro Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Quando alguém se atrever a sufocar O grito audaz da tua ardente voz Oh Porto, então verás vibrar A multidão num grito só de todos nós Oh campeão do meu passado É um livro todo de vitórios sem igual É um brazar para esse lado Tem o teu porto mais ao ar do Rio de Janeiro Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Porto, Porto, Porto Porto, 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 Porto